Outra coisa que eu queria lembrar você, nós dissemos aqui que hoje duas comissões se estabeleceram na Câmara. Uma que vai tratar da chamada reforma trabalhista e outra vai tratar da reforma da Previdência. Nós já trouxemos aqui várias pessoas para falar da reforma da Previdência. Por quê? Porque é um negócio complexo, é uma coisa que eu não entendo, então o pessoal tem vindo aqui explicar e a gente vai formando opinião. Hoje, o nosso convidado é o João Caires. O João Caires é secretário-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores. João, obrigado pela participação aqui, bem-vindo aqui. Boa noite, prazer. Caires, explica o seguinte, qual é a posição da Central Única dos Trabalhadores em relação a essa reforma da Previdência? Em relação a essa reforma apresentada como foi pelo governo atual, nós somos totalmente contrários. Até porque foi criado um fórum em 2015, em setembro de 2015, com todas as centrais sindicais, para discutir a questão da Previdência. Porque sempre vem aquela história que tem déficit, que não tem déficit, isso não é de hoje, né? Eu lembro que desde o tempo do Fernando Henrique vinha com essa história, fizeram várias reformas. O próprio presidente Fernando Henrique fez uma reforma, o governo Gula fez uma reforma e a própria presidenta Dilma fez uma reforma que nós, apesar de discordarmos da questão da progressividade, mas o fator 85-95 nos contempla com relação ao fator previdenciário, entre outras coisas. Bom, e aí, o que vai acontecer? Vocês vão apresentar um projeto, vamos dizer assim, diferente desse que está circulando lá no Congresso? Então, nós temos algumas propostas e, na verdade, o que a gente está aproveitando, até agradeço a presença aqui, é para esclarecer a população que esse discurso, e o governo está gastando muito dinheiro e dinheiro público, numa propaganda que é uma propaganda enganosa, quando diz que a Previdência tem déficit. Não tem? Não tem, porque ele não esclarece que o orçamento da Previdência não é uma questão só de contribuição. Os artigos 194 e 195 da Constituição estão lá, o telespectador aqui pode pegar a Constituição e ler, como é que se financia a nossa Previdência, o sistema de seguridade brasileira, que foi muito bem pensado numa engenharia financeira que não dá déficit, porque não é só a contribuição minha, sua, que contribui para o sistema de Previdência. Existe a contribuição sobre o lucro líquido, a CSL, PIS com fins, as loterias, por incrível que pareça, tem gente que não sabe disso, mas todo o sistema de loterias financia, a CPMF também financiava, e a gente está discutindo algumas coisas, né? Então, isso tudo financia o sistema de Seguridade Social, que inclui Previdência, Saúde e Assistência Social, e o que o governo atual está querendo fazer? Ele quer, na verdade, destruir todo esse programa de assistência social. Na verdade, eles querem destruir a Constituição de 88, porque você deve lembrar, como historiador, que a parte da elite, os engenheirados diziam que com essa Constituição o Brasil não sobrevivia. Uma mentira, né? Então, nós criamos um sistema, lutamos todo o movimento social para criar um sistema de welfare state, ou de bem-estar social no Brasil, e eles estão querendo destruir. E a gente está vendo, por exemplo, agora, o Espírito Santo até dezembro, né? Todo mundo elogiando, ajuste fiscal, Estado mínimo, é o que nós estamos vendo. Estado mínimo é isso, é caos social, né? Até o professor que me antecedeu aqui comentou isso. Convulsão social é o que nos espera lá na frente. Agora, me explica o seguinte. Então, a Seguridade Social é a Previdência, a Saúde e... E a Assistência Social. E a Assistência Social. Que é bancada com o dinheiro das contribuições que você falou, né? E mais o que o pessoal paga lá, ou é descontado no salário de todo mundo, não é isso? Sim. Mas essa conta fecha? Fecha. Se somar tudo isso, fecha? Fecha. E nós temos dados, inclusive, da prova dos próprios auditores fiscais, dados oficiais, se a gente pegar e colocar os orçamentos do jeito que tem que ser feito, como o artigo 169 da Constituição também, que você tem que fazer três orçamentos, que é o orçamento da fiscal, o orçamento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. O que o governo faz, e isso todos, independente de partido, nos últimos anos, tem feito o seguinte. Faz um orçamento das estatais e pega o orçamento fiscal e inclui o orçamento da Previdência. E aí tem outros problemas, que aí é uma das coisas que a gente está propondo, por exemplo. Inventaram a DRU, é lei, tudo bem, é legal, que é a desvinculação das receitas da União. Só que isso é o seguinte, tira dinheiro da Previdência para cobrir... E... Desculpa, ele tira dinheiro da Previdência ou ele tira dinheiro da Seguridade Social? Porque eu faço confusão. Não, tira da Seguridade Social como um todo, é isso mesmo. Tira o dinheiro da Seguridade Social, que aí quando você tira, você acaba deixando todo o conjunto deficitário. Para fazer o quê? Pagar juros da dívida. Ou seja, aquela poupança que é nossa, que não deveria ser mexida, porque vai cuidar da nossa velhice, o governo vem e tira para pagar juros. Ou seja, é um hobby-wood ao contrário. Porque quem recebe os juros é justamente os ricos, os rentistas, que emprestam dinheiro para o governo. Lógico, ninguém está dizendo que não tem que pagar a dívida, mas a gente também tem que impor um teto de pagamento de dívidas. Criou essa história de gastos, de teto dos gastos. Mas o governo está pagando a dívida? Paga. Paga nada, ele está crescendo todo ano, como é que está pagando? Ele paga a dívida, porque você tem... E é lógico, os pagamentos da dívida não é pagamento mensal ou coisa, são coisas de longo prazo. O governo faz empréstimo de longo prazo. Pelo contrário, o governo toda hora fala que tem déficit. É, é o que eles falam. Déficit e a dívida aumenta todo ano, não é? A dívida aumenta, a dívida aumenta porque a taxa de juros aumenta. A gente tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Então, é uma forma que a gente sabe que o setor rentista, não só os banqueiros, mas também nós sabemos que tem empresários que investem, compram títulos da dívida e fazem pressão para que esse juros seja cada vez maior, para que eles possam receber. Bom, e a idade mínima? Então, idade mínima. O grande problema que a gente vê também é uma discussão dentro dessa reforma, que não é só a questão da idade mínima, porque o fator 85, 95, ele já criava um sistema, inclusive a Dilma aprovou com progressividade, nós somos contra, mas isso ia se resolver na questão da idade. Mas o grande problema agora é o seguinte, 49 anos de contribuição. Qual país do mundo tem isso? Nem o Japão, onde os japoneses têm uma expectativa de dívida bem grande, bem maior que a nossa, tem isso. Então, assim, criou-se um sistema que lugar nenhum do mundo existe, pagar 49 anos, imagine, você vai ter que trabalhar 49 anos para receber pelo teto. Quem aqui consegue trabalhar 49 anos consecutivos? Pegue várias categorias, né? Pode ser você, mas pega o pessoal da construção civil, o pessoal do comércio, quem trabalha no comércio, mesmo nas empresas. Mas em outros países também não tem idade mínima? Tem, em alguns países tem, mas não são todos. 65 anos? Tem, tem países que tem. Tem. Mas, assim, às vezes eles fazem uma comparação, compara com a Alemanha, idade mínima 65 anos. Só que o alemãozinho lá começa a trabalhar com 27, 26 anos, se forma na faculdade e vai trabalhar. Não é o caso do brasileiro. Pega o meu caso, eu comecei a trabalhar com 10, engraçando o sapato, mas se a gente fosse pegar a regra oficial, comecei a trabalhar 14 anos registrado. E aí, por exemplo, essa regra de transição, no meu caso, que eu poderia me aposentar, estou com 47 anos, poderia me aposentar daqui 6, 7 anos, vou me aposentar aos 65 anos, pela regra atual. Então, se a pessoa se aposenta muito jovem, no seu caso, ela não vai ficar mais tempo recebendo do que contribuindo? Não, depende. Porque o caso, assim, nós começamos a trabalhar muito cedo no Brasil. O ideal seria que a gente começasse a trabalhar bem mais tarde. Claro. Aí eles pegam uma regra de transição, que não atende, é você pegar, mudar a regra do jogo. Por exemplo, agora não vale mais pena, a mão não é mais pênalti, não vale mais pênalti, não vou bater a falta. Então, esse é um grande problema. Mas o discurso todo que eu quero voltar é que sempre faz o discurso que é deficitário, que não vai, que lá na frente não vai ter e o governo está fazendo muito essa propaganda. Isso não é verdade. A gente tem como provar isso e mostrar. E outra coisa, não se faz um debate sobre previdência social, primeiro, com um governo que a gente sabe como é que foi feito. Na nossa visão, um golpe jurídico parlamentar, um governo que não foi eleito, e então pouco tempo. Você sabe que vários países fizeram discussão e fazem discussão, tem que ser feita discussão sobre reforma da previdência, mas você tem que discutir com a sociedade, com tempo. Não assim uma coisa atropelada, que ao nosso ver, o que nós estamos vendo. Propagandas, por exemplo. Ah, vi outro canal de TV outro dia fazendo propaganda da previdência privada. E eu falo para você aqui, telespectador, isso é engodo. Não entre nessa. Previdência privada não é fundo de pensão. Previdência privada você está pagando e vai gastar dinheiro para o banco administrar um dinheiro que você mesmo pode administrar. Porque você pode fazer uma continha básica. Pega o que você contribui para a previdência e faz lá num banco qualquer e simula o mesmo período, quanto que eles vão te pagar. Não paga a metade. E nós temos um exemplo aqui que todo mundo falava que era a melhor coisa do mundo. O Chile, aqui do lado. Nos anos 80, privatizaram tudo, botaram o povo tudo no sistema privado. Hoje não estão recebendo 40% do valor que a anterior pagava. Então, é um engodo que eles estão vendendo, é lógico, tem seus interesses, né? Os bancos patrocinam propagandas, entre outras coisas, tem interesse de pegar todo esse sistema para eles. Então, é uma preocupação que a gente tem porque a previdência, a seguridade social, não é só uma questão contributiva. É uma questão de distribuição de renda e de futuro da população. Nós vamos deixar... A gente vê países, por exemplo, os Estados Unidos, que não tem um sistema assim. Quem não tem, depois se lasca. A gente vê, quem já teve por lá, muitos mendingos velhos. Por que não tem um sistema como o BPC, o chamado LOAS, né? De Orgânica de Assistência Social. E os velhos não são atendidos na velhice, quando mais precisam. É isso que a gente quer para o país? A gente tem que avaliar. Sem dúvida. Aí você olha o sistema europeu, o sistema de offer state, onde as pessoas são atendidas. Então, a gente tem que olhar que tipo de sociedade a gente quer. E aí a gente tem que, lógico, pagar por isso. O João Caires, que é secretário-geral da CURT, nosso convidado. Caires, agora uma pergunta direta. O que a CURT vai fazer? Vai discutir, vai debater, não vai debater? Vai falar com os deputados? O que vai ter? Na verdade, nós já iniciamos uma campanha contra a reforma da Previdência. Lógico, nós vamos discutir, vamos negociar, mas não negociar direitos. O que nós estamos colocando e pontuando é isso. Nós discordamos do jeito que essa reforma foi colocada. Temos proposta, inclusive, dentro dessa discussão de contribuição. Por exemplo, tem um setor que cresceu muito no Brasil, foi muito estimulado, teve muita isenção fiscal, que é o agronegócio. E, por exemplo, o agronegócio exportador, ele não paga nenhum tipo de contribuição à Previdência. E aí fica uma concorrência desleal, por exemplo, com o pequeno produtor que produz internamente e paga. Por que o agronegócio não paga? Sendo outras várias isenções, tem entidade filantrópica. Então, são várias discussões que a gente está fazendo. Eu vi outro dia um grande hospital que patrocina um time, que patrocina time de futebol e, mesmo assim, tem isenções. São filantrópicos, não pagam impostos. Então, a gente tem que rever muitas dessas coisas. Tem universidades também. Universidades, entre outras coisas. Então, são coisas que nós pontuamos para o governo, várias propostas, além dessa questão de tirar a DRU. Também, por exemplo, fiscais. Tem poucos fiscais, se não me engano, são 900 para fiscalizar o Brasil inteiro. Então, você poderia contratar mais fiscais, até porque nós temos uma ideia de fazer um refis que vai cobrar em torno de 250 bilhões de devedores. E que os auditores dizem que pelo menos 100 bilhões são reais que pode colocar. Porque nós temos uma estimativa aí próxima de 80 bilhões de sonegação. Então, esse é um outro problema que a gente poderia resolver com fiscalização e discussão com a sociedade e negociação, inclusive com os devedores. Caíris, obrigado então pela participação. A gente vai acompanhar aí. Muito prazer. Muito graças pela participação. Obrigado também. Obrigado. Bom, aí está então a participação do João Caíris conosco, que ele é da CUT, conversando um pouco a respeito da visão que a CUT tem em relação à reforma da Previdência Social. Nós já trouxemos outros líderes de sindicalismo. Teve aqui quem? O Carindé Pegado esteve aqui recentemente. Teve o... O que mais? Enfim. Outros tiveram aqui. O Patá esteve aqui e tal. Para a gente ir olhando, pensando, avaliando e formando opinião. Em 30 segundos a gente volta.